Ah, vai chupar um pau, tipo, porque você tá falando de política, tipo assim, eles diminuem a gente, né? Eles não percebem que, na verdade, existe um valor grande. Eu sou cidadã também, eu tenho direito de falar assim. Não só cidadã, na minha visão, você é uma pessoa que tem um ponto de vista único, de certa forma. E, pelo fato desse ponto de vista ser único, é importante que seja trazido pra discussão, até pra gente entender todo, o todo, né? E é único, mas também é bem representante de uma parcela grande da população que trabalha com isso, e do consumo, porque se você for parar pra pensar, o consumo de pornografia é ridículo. É tipo, todo mundo assiste pornografia, tá ligado? Todo mundo. 50% da banda da internet mundial é dedicada pra vídeo pornô, pros caras vendo vídeo pornô. Pois é, meu. E aí as pessoas perguntam muito pra mim, uma pergunta muito recorrente, é, nossa, mas o que você vai falar pra sua filha quando ela crescer? E por que você não para agora que você virou mãe? E, tipo, por que a pessoa não para pra refletir? O que ela falaria pro filho dela, por exemplo? Por que essa educação não começa aí? O que você falaria pro seu filho? Como ele se portaria se ele soubesse que a pessoa é uma profissional do sexo? É uma atriz? É uma cangirl? É outra de programa que seja? Mas é difícil, né? Ela tá preocupada com a tua vida, em vez de... Ai, mas ela vai sofrer, porque a grande preocupação deles é ela vai sofrer muito bullying. Coitadinha! Mas existe um ponto aí. Provavelmente vai ter uns moleque retardados e falar... Não, sempre tem. Viu tua mãe na internet, vamos falar, tá ligado? Isso vai acontecer. Vai, vai acontecer. Sabe o que? Minha mãe não é atriz pornô, não é nada. E eu sofri bullying na escola, mas caralho. A verdade é que as pessoas vão sofrer bullying. Exatamente. As pessoas vão descobrir um ponto fraco e vão explorar sempre. É a regra do colégio da quinta série, tá ligado? E eu acho isso bom, de certa forma. Porque eu acho que a gente tem que explorar os pontos fracos das pessoas e bater neles de uma forma que não mate elas, claro. Porque tem gente que abusa no bullying e as pessoas se matam. Mas acho que a gente tem que bater neles ao ponto de ele saber trabalhar com essa agressividade. Porque o mundo vai ter muita agressividade depois que ela sair do colégio. E o colégio meio que te prepara pra isso. É, eu acho que a questão é em casa realmente você preparar muito o seu filho pra isso. Ele ser amado o suficiente, ser psicologicamente preparado o suficiente pra quando... Porque realmente vai existir. Não interessa o que os seus pais façam, não interessa o seu... Seu tipo físico, alguém... Como é que chama a pessoa que faz bullying? Sei lá. Bullinador. Ele vai pegar ali aquele ponto que ele acha que te fere e vai... Explorar, vai explorar. A gente realmente precisa saber lidar com isso, né? Só um ponto de curiosidade. O cara que pratica bullying em inglês, ele é o bully mesmo. Bullie mesmo? Ah, é isso que eu queria saber. Ah, é bully? É. Ah, eu já ia dizer que era tipo o Buller, sei lá. Não, é bully mesmo. O cara é o valentão. Bullie quer dizer valentão. Ah, vai saber. Valentão. É, né? Foda, né, cara? Mas não tem jeito. É isso que você tava falando. O objetivo dele é como eu posso machucar essa pessoa. Foda-se com... Tipo, se a mãe dela é atriz pornô, ok. É um ponto que eu acho que eu posso machucar. Ah, ele tem narigão, um ponto. Ah, ele é baixinho, um ponto. Ah, ele é gordo, um ponto. É isso aí. E aí, tipo, não tem como você blindar a sua filha. Ela vai sofrer bullying de algum jeito, provavelmente. Sim. A não ser que ela seja uma pessoa muito carismática e convença toda a turma dela a gostar dela. E aí, eu acho que ela tem esse poder de passar por cima dela. Porque, hoje em dia também, você não é uma atriz pornô do jeito que as atrizes pornôs eram antigamente. Tem uma diferença hoje, porque a sua personalidade tá muito mais exposta do que a personalidade das atrizes pornôs antigamente. Antigamente, ela via a atriz pornô ali na cena de sexo, mas ela não via a vida. Ela não via ela conversando com o Dois Otários aqui no podcast. É, hoje a gente tem mais essa possibilidade de mostrar esse nosso outro lado, né? E eu acho que isso vai quebrar esse preconceito, tá ligado? Eu espero que quebre, porque, tipo, todo mundo faz sexo. Sim, meu, exatamente outra coisa. Eu já imaginei situações, assim, do tipo, ai, um pai, uma mãe descobre o que eu faço e, sei lá, se sente incomodada com a situação. Mas, meu, descobriu como que eu sou atriz pornô. Ele viu um filme meu? Se ele viu um filme meu, tipo assim, não é errado ver um filme, mas é errado ser atriz. Sim, é uma hipocrisia desgraçada. Tu viu o lance do Eduardo Bolsonaro com Frota, lá em Brasília? Não, não peguei, não peguei. O Eduardo Bolsonaro foi zoar o Frota. Eu acho que ele tava fazendo, ele tava, a gente tava meio que interrogando o Frota, não foi um lance assim. E aí o Eduardo Bolsonaro falou, deu uma zoada na ele. Pô, você tinha um bagulho de distância aí, você é ator pornô, não sei o que. Pô, fica fazendo filme, não sei o que. Aí o Frota, você gostou, né? Você gostou. Imitação de Frota é muito boa, cara. Ah, muito boa, é exato, é o que eu queria ver. A gente é carioca, né? Se gostou da minha cara. Sim, porque tipo assim, infelizmente o Frota é um, né? É essa pessoa que ele é. E aí soma... Ele é um... Pra mim ele é tudo que ele quiser ser, mas ele não é nada ao mesmo tempo. Porque ele se molda, né, mano? Não, tipo assim, não gosto do jeito que ele age e tudo... Aí as pessoas usam o quê? Que ele foi ator pornô. É. E aí infelizmente pra gente, que é da classe, tem uma pessoa que, né... Representa a classe de uma mulher na merda, pra caralho. É, exatamente. Sim, sim, é. Tem várias pessoas... Mas aí não é, sabe? As pessoas não viriam pegar ele, ofender ele por isso. Porque ele foi ator pornô. Né? Ofenda por diversas outras... É que pessoalmente os homens, eles sabem que isso é algo que incomoda os outros homens, de certa forma, tá ligado? É, mas eles falam, na verdade, o que eles usam também pra ofender muito ele foi porque ele fez pornô com travesti, né? Eu não sei. Que é um agravante pra ofensa, né? Porque é mais tabu ainda. Exato que, tipo assim, porque teoricamente é legal, né, pro homem ser ator. Nossa, comeu várias gostoses, maldade. Verdade, verdade. Tipo, pra mulher ainda pesa mais ter sido atriz pornô. É, tem os caras que sonham. Pegou travesti, não sei o quê. É. Cara, eu pessoalmente acho que é aquela velha história. Os caras vão tentar atingir no ponto mais fraco. E como o travesti é uma parada que a sociedade tá lidando mais agora, né? Porque é um fenômeno, não vou dizer que é muito recente, deve ter muito tempo já que existem travestis. Mas agora tá uma onda, né? Podemos dizer assim. E eu acho que aí os caras percebem que isso é uma forma de atingir porque não é tão aceito pela sociedade ainda. Menos aceito, que era exatamente isso que você tá falando. Por que que você acha que é mais aceito pro homem ser um ator pornô e pra mulher... Porque na nossa sociedade o homem que come várias mulheres é o comedor. E a mulher que dá pra vários homens é a puta. E a puta não deveria também ser uma palavra negativa, mas é uma palavra negativa. Então... Tem gente que gosta... Acho que vem de novo aquela coisa do poder, entendeu? Um homem pra manter a mulher ali bonitinha, não, essa aqui, como posse dele, né? Uhum.